E agora vamos falar do Curitiba Vôlei aqui no Tempo Extra. A Superliga B começa só em janeiro, mas o time já sofre o mesmo problema da temporada passada, ou seja, a falta de patrocínio. Sete meses depois da última partida, o Curitiba Vôlei já planeja a disputa da Superliga B, que começa em janeiro de 2023. Temporada nova, mas com um velho problema, a falta de patrocínio. O projeto ainda busca por apoiadores para montar uma equipe competitiva e atingir o grande objetivo de retornar para a primeira divisão. Para quem gosta de vôlei como eu, as notícias ainda não são das melhores. O Curitiba Vôlei segue em busca de um patrocinador para poder estar representando o estado do Paraná na Superliga B, que começa em janeiro. Então, para isso, já teria que estar com a equipe completa no final de novembro agora, ou comecinho de dezembro no máximo. O Curitiba Vôlei tem um projeto aprovado no Ministério dos Esportes, um projeto bem bacana, que engloba a parte social muito forte também, que sempre foi uma das características da equipe. Essa possibilidade de estar realmente deixando um legado para o esporte, apoiando as categorias de base, sempre tentando trazer o melhor do vôleibol brasileiro e, às vezes, até do mundo. Tivemos já 14 campeãs olímpicas disputando a Superliga aqui no Paraná. Então, assim, eu fico muito triste em ver que não é só uma questão do vôlei, não é? Assim, eu converso com muitos amigos meus de diversos esportes e todos os esportes aqui no Paraná estão realmente carentes de patrocínio, carentes de poder dar certo, de uma boa estrutura para poder estar realizando o que há de melhor no esporte aqui, que hoje em dia a gente sabe a importância do esporte, não só para a Unesco, que fala que o esporte é uma ferramenta importantíssima para a educação. Uma coisa é certa, a aposta do Curitiba Vôlei será mais uma vez nas jovens jogadoras, mas claro que com uma pitada de experiência. A campeã olímpica Valesquinha, aos 46 anos, está confirmada em mais uma temporada. Na Liga Futsal, o Cascavel largou atrás na semifinal contra o Atlântico. Serginho, logo aos 27 segundos de jogo, acertou um chute forte e marcou o único gol da partida. O Cascavel agora tem que vencer diante da torcida na próxima segunda-feira para levar a decisão da vaga para a prorrogação. O empate no tempo extra é da equipe parnaense. Valeu, muito obrigado, Pedro Melo. Olha, de repente algum empresário está acompanhando o programa, vale a pena realmente investir no esporte.